A gente teve um flagrante agora, a gente vai direto com imagens do nosso motolink Jonathan Christian. Obrigada, Jonathan. Ele está ao vivo no Gama. Um cavalo, gente, foi atropelado perto de um retorno na Avenida dos Pioneiros. Policiais fazem a vigilância do local, aguardam, porque nesse momento agora teve a retirada do animal. A gente estava acompanhando desde o comecinho, um trator veio para retirar esse animal. É um animal de grande porte, muito pesado, e ele foi retirado da pista depois de ser atropelado. A gente falou aqui essa semana dos cuidados que a gente tem que ter com animais na pista. Em alguns pontos da cidade tem placas de trânsito dizendo aqui circulam animais. Por isso que existe uma coisa chamada direção defensiva. Quando a gente anda na velocidade da via, a gente tem tempo hábil para poder frear, reduzir, quando a gente vê algo inesperado à nossa frente. Se a gente está em alta velocidade, dificilmente a gente consegue fazer essa redução a tempo. Então, nessa Avenida dos Pioneiros, um cavalo foi atropelado. E o perigo é tão grande, porque quando você atropela um animal desse, geralmente você bate com o carro na altura das patas. O cavalo dá um giro de 360 e ele acaba com o corpo dele por cima do capô e as patas vêm para dentro do parabrisas. Eu já noticiei acidentes graves para o motorista de atropelar animais como o cavalo, como o boi, porque justamente ele dá esse giro e as patas vêm parar dentro do parabrisas. O carro parece que está ali parado. Deve ter sido esse aí que se chocou com o cavalo. O cavalo foi removido agora há pouco. A gente ainda acompanhou o trator fazendo a retirada desse animal da pista. O trânsito agora já está normalizado. A gente percebe que os carros estão circulando com tranquilidade. O retorno também está liberado. Só o carro que está parado ali, mas todo mundo está conseguindo circular com tranquilidade. Não tem engarrafamento. A pista foi liberada. A polícia também já está saindo do local. Mas então fica aqui a informação em primeira mão que teve esse atropelamento agora e ao vivo a gente conseguiu acompanhar. Muito obrigada, Jonathan Christian, o nosso motolink que circula pela cidade para ajudar a noticiar tudo o que é importante para você nas primeiras horas da manhã. Aconteceu. Você fica sabendo primeiro aqui no nosso DF no ar.